Opa! Boa tarde! Deixa eu te perguntar, você não teria uma caixa de fósforo ou um isqueiro para me emprestar, não? Eu estou querendo preparar um almoçozinho para mim aí na beira do Rio da Lagoa, né? E esqueci em casa, cara. Já perguntei uns dois aí na beira da Lagoa, mas não tinha. Me dá para lhe desfavor. Pessoal, para isca de meia água, como essa aqui, uma bela pequenininha e tal, para pescaria de tucunaré, água limpa, onde o peixe está a isco, vê a gente de longe, você tem que trabalhar a isca muito rápido, muito rápido mesmo, dando cacetadas de vara forte para a isca ficar doidona. O que acontece? Nessa velocidade a isca doida para lá e para cá, o peixe não consegue identificar que é uma isca falsa de plástico. Se trabalhar devagarinho e tal, tucunaré é muito sabido, numa água limpa dessa, ele percebe que não é um peixinho de verdade, ele não vai atacar, ele vem acompanhando e tal, olhando, veiaco e não ataca. Então a dica que eu dou é você trabalhar rápido. Tem que ter braço, viu? Para você fazer esse trabalho aqui, ó. Recolhimento rápido e pancada de vara forte mesmo. É assim que eu consigo pegar tucunaré na nossa região, galera. Talvez você olhe assim e parece que é um trabalho feio de fazer, né? Mas é o jeito que a isca trabalha lá embaixo, doidona, ó. E o peixe se interessa. Fica aí uma dica para vocês, tá? Pegou e pegou bonito, hein? Rapaz. Caraca. É brabo, hein? Ai, foi no pau. Foi no pau. Foi no pau. Solta. Solta. Nossa, achei de pau embaixo. Saiu. Tá saindo, saiu, saiu. Nossa, é bonito. Que tucunaré lindo, velho. Passa por lá de cá, fica por causa do sol. Que prancha. De amarelo, hein? Ah, garoto. Amarelo bonito. Cansou, que brigou muito no meio dos paus. Ô, moleque. Amarelo de categoria. A galera vê falando assim. Você já falou num peixinho pequeno desse? Chamando peixe de amarelão? É porque nós estamos no espírito santo, né, galera? E aqui nós só temos essa espécie. Maré amarelo, Kelber, né? E aqui dificilmente você pega peixe de acima de quilo, tucunaré, né? Cheio de estrutura, cheio de mato ali embaixo. Eu vou botar a câmera pra vocês. Tá dando uma olhada depois. Como é que é o fundo dessa lagoa? Tem uma cucurutinha na cabeça já, ó. Isso aí é uma reserva de gordura. Época de acasalamento, né? Que eles costumam ter isso aqui. Saliência, né? Na cabeça. Então, não é aconselhável matar um peixe quando ele tá assim. Vamos soltar o bichinho. Vamos lá. Vamos lá, garoto. Eita. Vai pegar, quer ver? Falei que ia pegar? Não disse que ia pegar. Que bom, hein? Eu vi ele atacando os peixinhos. Nossa senhora, que forte. Que bicho forte, cara. E foi pra galhada de novo. As amarelas são valentes demais, cara. Pensa num peixe valente. Fico imaginando aqueles peixes que o Baca pega lá, em Rondônia. A força que aquilo não deve ter, hein? Tá com um anzolzinho só. Agora agarrou o outro. Soltou de novo. E aí, moleque. Cara, eu vi esse peixe atacando na beiradinha lá. Tá com um monte de peixinho. Eu joguei e não deu outra. A amarelinha aí, ó. A gente vai comer um peixe hoje, mas não vai ser esse aqui, não. Mas pra comer o peixe eu vou ter que arrumar um fósforo, hein? Eu esqueci o meu fogãozinho em casa. Trouxe os ingredientes aí pra fazer um peixinho. Mas esqueci o fogãozinho. E aí eu tô sem fósforo. Mas tem um monte de casa na beira da lagoa aí. Vou ver se eu consigo com alguém, né? A gente vai mostrar no final do vídeo aí, fazendo um peixinho pra vocês. Então vamos soltar ele. Bora, garoto! Onde que ele veio pegar? Deu pra ver. Ele veio pegar na flor d'água, na praia limpa aqui, cara. Bebe água, varinha. Outro amarelo bonito. Hoje eu não tô nem precisando trocar de isca. A primeira até agora ficou com ela mesmo. Aí, pessoal, eu consegui tirar sem machucar ele, ó. Graças a Deus, não machucou nada. Aqui é a radida perfeita. Saudável. E vai sair bonito, quer ver? Vamos botar pro lado de cá. Vai sair bonito, vai. Não disse? Pegou. Pegou. Rapaz, é bom, hein? Já foi pro pau. Nossa senhora. Já foi pro pau. Saiu. Os bichos são bruto. Tá engasgado no pau ainda. Você tá chiando a linha, ó. Sai daí, sai daí, sai daí, garoto. Sai. Saiu, ó. Saiu. Rapaz, que bicho brabo. Tá virando o caiaque, ó. Você é pitelo, hein? Nossa, bicho. Ô, machão bonito, ó. E budo. Cá, garoto, pro papaizinho. Vem. Ainda mais pegou na cucuruta dele. Aí ele fica valente mesmo. Ô, barra de ouro bonita, hein? Que show, cara. Que tucuna. Ó, galera, ó. Ah, a risquinha tá doidona hoje, hein? Essa água limpa. Aí, ó. Destrói. Vamos soltar ele. Calma, calma. Calma, rapaz. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Não deu nem pra filmar direito. Fica polido minha mão antes de eu fazer, filmar e subir. Aí, galera, olha que um tempo. Pegou. Tá parada, hein? Traída. Só podia ser ela, né? Aí fica parada. Ah, vai para o meu almoço. Vai para o meu almoço. Essa vai. Conseguiu? Consegui. Já não vou ficar com fome. Qual é o seu nome? Daniel. Daniel, brigadão, viu? Valeu. Aí na volta eu passo aqui para deixar para você. Ah, tá. Brigadão mesmo, valeu. Beleza. Rapaz, tem bastante tucunarela. Já peguei um bocado hoje já. Na isca artificial. Aí eu segurei dois peixes aqui. Agora eu vou parar numa beira, numa sombra aí. Fazer o... Eu trouxe as panelas, os ingredientes, mas esqueci o... Eu tenho um fogãozinho portátil, né? Aham. Esqueci em casa. E ele acende automático. Aham. Por isso que eu estou sem fósforo aqui. Com certeza. Agora eu vou juntar uma lenha, um... É assim mesmo. Um negócio de fazer. Obrigado, viu? Valeu, Deus. Prazer. Noooooonan, intenso. Será secundal? Não é. Na�, tranquilo. Valeu. Mas Meteimos Corno. Soada que tem tomado que está GenteIA cells para a copa, que tenha tomado. Então se dá tido um dos alcunos como black 어�ul grande, tingホede tem que beofastá não. Um etwaro encimilhão que é consequente, mas de um tipo de tromb Eles são inscrito. Então aqui eu uso pegamento e ficar por aqui. Vamos colher um meio e suas Wood Kultur. É galera, hoje tá dando um pouquinho de trabalho, eu esqueci meu fogareirozinho em casa, meu fogãozinho, tive que improvisar aqui. Com paciência tudo dá certo, vamos comer agora, hein? Agora é a hora boa pessoal, olha a trairinha como ficou, não improviso hein? Nossa, não sei se é porque eu tô com muita fome, mas ficou magnífica. E eu posso garantir, uma aventura dessa, sozinho hoje, com Deus sempre né, eu posso garantir para vocês, é muito bom. Então são coisas simples da vida que fazem a diferença, isso é uma terapia das melhores, claro que nem todo mundo gosta da mesma coisa né? Mas se você tiver a oportunidade de fazer isso aqui ó, sai sozinho a hora, para relaxar mesmo. Faz um negócio desse aqui ó, não precisa de luxo, não precisa de muita coisa. Você vai ver que maravilha que é. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou terminar de comer aqui meu peixe frito. Está apertando o restante aqui? E aí, a gente vai encerrando esse vídeo né? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, faça isso, faça sozinho, faça com seus amigos também, em outras oportunidades, leve a sua família. É tudo de bom cara, é muito maravilhoso, é muito bom. Então, vamos encerrando por aqui e até o próximo vídeo com a fé de Deus né? Fé em Deus que Ele vai nos abençoar, vai estarmos juntos aí mais uma vez. Valeu pessoal, tchau tchau.